vereadores servidores você que já também está acompanhando a sessão no facebook, no youtube boa tarde que Deus nos dê uma sessão abençoada de muito proveito e muito trabalho nós ainda não temos coro para a abertura da sessão, tem um, dois três, quatro quatro vereadores presentes nós precisamos nós precisamos de ter cinco vereadores na sessão para dar coro agora sim agora a coro para a abertura da sessão vou convidar para a sessão aberta convidar o vereador Davi meio Davi está no plenário da Câmara Municipal de Vitória e se Deus quiser muito em breve nós vamos voltar com as nossas sessões também presenciais se Deus quiser nós vamos vamos voltar e te espero aí que muito em breve a gente possa voltar com as nossas sessões presenciais vereador Davi você olheu o texto o bíblio para a gente fazendo favor? claro seu presidente passo a leitura só convidar as pessoas que puderem colocar em pé do texto que tive a oportunidade de compartilhar pelo Twitter que está lá em 1 Coríntios 3 18 e 19 ninguém se engane a si mesmo se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo faça-se louco para ser sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus pois está escrito ele apanha os sábios na sua própria astúcia lido o texto bíblico senhor presidente obrigado a presidência agradece o vereador Davi Esmael pela leitura do texto bíblico construiu o plenário sobre uma retificação na ata publicada não havendo ata aprovada para os demais vereadores que chegaram agora na sessão boa tarde nós vamos passar boa tarde boa tarde Luiz nós vamos passar para a leitura do pequeno expediente vamos colocar na tela vereador Davi Esmael você faz a leitura para a gente? claro hoje o Dautismo não entrou então pode fazer leitura do expediente interno só um pouquinho pedi para colocar você tem aí o expediente interno não, a doutora Isabel está colocando vereador Davi está colocando eu tenho aqui o expediente você não tem entendeu? você tem a hora do dia continua no aguardo presidente já está pronto está pronto vai voltar agora 3, 2, 1 foi projeto de lei 144 144 dispõe sobre o retorno das atividades das escolas particulares infantil de autoria do vereador Max Damato projeto 145 de autoria do vereador Leonil institui no calendário oficial de eventos o dia municipal do profissional de turismo projeto de lei 145 está repetindo aqui presidente projeto de lei 146 dispõe sobre a obrigatoriedade instalação de recebente de álcool anti-sé produtos similares em caixas eletrônicos Davi Davi estou com dificuldade de entender o que você está falando porque tem gente falando com você melhorou? agora sim projeto de lei 147 dispõe sobre obrigatoriedade só dá Leonil hoje exibição de vídeos educativos antidroga na abertura de shows eventos similares projeto de lei 148 cria o fundo municipal de proteção animal de autoria do vereador Leonil de autoria do vereador Leonil do Sandro Parrini 149 poder executivo celebrará diretamente com as farmácias município de Vitória ou através de convênios com órgãos públicos federais e ou estaduais para a realização do teste covid de autoria do vereador Leonil projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos o dia de doar projeto de lei de autoria de vereador Leonil o dia municipal da prematuridade também de autoria do vereador Leonil dos Anjos projeto 153 determina a doação de alimentos apreendidos pelo serviço de vigilância sanitária de vitória indicação de números 1214 coloca a última por gentileza a última indicação 1214 a de número 1226 esta última de autoria do vereador Sandro Parrini para que a prefeitura proceda por meio de secretaria de competentes a execução do serviço do conselho de vazamento de água na avenida Coronel José Martins de Figueiredo localizado no bairro que está a Boazir requerimento de informação de autoria do vereador Roberto Martins sobre o Covid voto de louvor número 174 até o voto de louvor de número 178 todos de autoria vereador Marzinho dos Anjos voto de pesar pelo falecimento do senhor Almir Oliveira de Souza voto de pesar 33 pelo falecimento Antônio Silvério voto de pesar do vereador Sandro Parrini pelo falecimento Samuel Soares Rosa voto de pesar de autoria vereador Leonil pelo doutor Milton de Souza voto de pesar número 18 a senhora Ana Paneto Adani e o voto de pesar de autoria vereador Luiz Emanuel pelo falecimento do senhor Alício Manuel da Silva seu presidente ainda temos foram todos lidos os votos de pesar seu presidente eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio como respeito é porque não acabou ainda não você quer fazer muito silêncio ou vai acabar a leitura tem que acabar a leitura eu queria vamos acabar e o requerimento do desfazimento do bloco parlamentar cidadania PDT avante PSC PSL eu lamento a decisão do bloco mas enfim seu presidente eu reitero o pedido de manifestação de pesar através de um minuto de silêncio por cada um dos nomes lidos e também pelo falecimento do Bacini que foi presidente da PAI o Bacini veio a falecer essa madrugada o corpo dele vai ser velado amanhã na sexta-feira de manhã uma cerimônia reservada gostaria que a câmara manifestasse pesar ao direcionasse ao Henrique um amigo meu que tem familiar e assim peço que os vereadores me acompanhem em um minuto de silêncio presidente pela ordem pela ordem por favor presidente excelência há um equívoco na leitura que o vereador David Ismael fez pelo menos a meu juízo não existe voto de pesar pelo falecimento do Alício Manuel dos Santos ele já foi feito há mais de um mês eu fiz um voto de pesar por favor vereadores eu preciso do microfone fechado eu fiz um voto de pesar hoje em honra a memória do meu querido e dileto amigo Pedro Bacini foi seu inquilino durante 10 anos é um amigo particular um conselheiro bem referendado pelo vereador David Ismael mas tem um voto de pesar protocolar eu queria que ele fosse lido para ser dado documentado nos análises dessa casa do jeito hoje está protocolado nesse tempo não foi lido qual o microfone gente eu queria entender presidente por que o voto de pesar que nós protocolamos em honra a memória de Pedro Bacini não foi lido hoje não é com o nome Pedro Pedro Bacini Pedro Bacini Davi leu Oi Pedro Bacini não foi lido não foi lido e foi lido por engano o voto de pesar que eu não fiz porque já tinha feito há mais de um mês atrás e ali isso já foi lido não então vamos então vamos só fazer um ajuste Luiz já foi compreendido e que a gente possa manifestar o pesar através de um minuto de silêncio pelo falecimento do Pedro Bacini e de cada um dos outros da mesma forma eu só queria dar virado para além do que o vossa excelência de maneira muito providencial colocou em relação a Pedro Bacini lembra que o Pedro Bacini é um professor da Universidade Federal do Espírito Santo está aqui o voto de pesar foi feito no protocolo às 13h37 mas entendemos Luiz Luiz nós entendemos eu sei que isso é em tema eu faço questão isso é pessoal é pessoal não é só político é porque isso aqui é do DEL é do DEL não é nosso aqui ok ex-professor da Universidade Federal do Espírito Santo do Departamento de Engenharia e ex-secretário de obras do Instituto Municipal de Vitória na gestão do ex-prefeito Crisócio Teixeira da Cruz ok então não é só não é só um cidadão é ilibado como o vereador David Ismael colocou de maneira muito prejudicial ele também foi um gestor público da cidade de Vitória eu queria só destacar isso eu quero aqui lamentar junto com com os vereadores a perda do querido Pedro Bacini o seu legado que deixou o carinho que tratava a frente da PAI aquelas crianças aos funcionários fica aqui o nosso lamento e o nosso voto de pesar somando também com o vereador Luiz Emanuel e o vereador David Ismael apareceu o voto muito obrigado presidente muito obrigado e parabéns ao departamento legislativo da casa inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e segmento de emendas vamos fazer um minuto de silêncio assim que a gente acabar de ler aqui tá bom defino todas as indicações voto de pesar requerimento de plenário não sujeito a votação em discussão as demais proposições dos vereadores presentes voto de louvor moções requerimentos de jeito da votação proposições em discussão encerrada discussão em votação os vereadores que a própria maneira como estão convidar os vereadores a se colocar em pé para que a gente possa em pé para que a gente possa fazer um minuto de silêncio sugerido pelo vereador Davi Ismael com reforço também do vereador Luiz Luiz e Emanuel vou convidar todos que puderem se colocar em posição de respeito um minuto um minuto e aí Ok, nossos sentimentos, a família, vamos passar. Hoje nós temos dois convidados na sessão, já estão presentes, doutor, né? Joanice e... Passar o vereador Max, deixa o senhor fazer a apresentação, pode ser, vereador? Vereador Max e companhia, estão com o companheiro do lado aí, ajudando aí na sessão. Assessoria jurídica. Vereador Max, pode fazer a apresentação? Abre, isso. Presidente, ninguém melhor para se apresentar do que os próprios convidados. Eu, sim, só queria te agradecer, presidente, pelo espaço mais uma vez, para que a gente possa melhorar o debate, fortalecer, qualificar o debate na Câmara, com vereadores já tão qualificados. Acho que quando a gente traz a população para nos ajudar nos esclarecimentos que são sempre necessários, melhor ainda para fortalecer as nossas convicções ou, em alguns casos, até mesmo modificá-las, né? Então, eu queria pedir para a própria Joanice, a Valesca, e hoje quem está aqui é a Joanice, mas quem que veio, presidente? Está me fugindo aqui, o Eduardo, não é isso? É. A doutora Isabela já começou com a assessoria. A assessoria, o Eduardo vai acessar a sessão remota logo, logo. Ok. Joanice, Joanice já está presente. Josenice começa aí, então, a se apresentar e fazer a sua explanação. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Josenice, sou professora de educação infantil, trabalho com crianças de cinco anos, no grupo cinco de uma escola aqui em Vitória. Eu acho importante a volta, é importante, né? Nós, na verdade, quando começou a pandemia, esperávamos apenas 15 dias, e esses 15 dias tornaram-se em cinco meses, praticamente, e a nossa maior preocupação é com a criança, a criança em casa. A segurança, né? Da família, ok, a criança está segura em casa, mas as perdas também são grandes. Sabemos que criança, né, essa idade, ela está em fase de formação, não é? A educação infantil é a base para os outros segmentos da educação. Então, a nossa escola, por exemplo, acredito que as escolas particulares, em geral, estão preparadas para receber essas crianças. Hoje, na nossa escola, fizemos uma simulação, não é? De segurança, temos todos os aparatos de segurança, protocolos já aprovados, inclusive, pelos pais, pelos nossos pais, e estamos confiantes na volta dessas crianças. Queremos nossas crianças na escola, porque a escola é lugar onde as crianças devem estar. Nós temos vários espaços para as nossas crianças poderem brincar, poderem aprender, poderem se divertir, não é? E sabemos que a criança tem prejuízo, sim. Em casa, ela tem prejuízo. Primeiro que o pai, o pai e a mãe não têm formação acadêmica, não é? A criança precisa dessa formação. Ela precisa ter alguém que esteja ao seu lado, colaborando, mediando o seu aprendizado. Isso é muito importante para a criança, por isso, aguardamos com muita veemência a volta às escolas. Eu não sei se todos conseguiram me ouvir, por favor. Conseguimos, sim, Josênice. Ouvimos, sim. Ok, obrigada. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar, então, agora... Porque nós temos na sessão conosco a Valesca. A Valesca também. Por que está sem a última? O Eduardo. O Eduardo é opinião contrária, não é? Não, é opinião contrária. É isso? Senhor presidente. Eduardo. Eduardo. Senhor presidente, pela ordem... Presidente. Oi. Tem o Edmar também. O meu xará. Edmar está na sessão. Edmar Rocha. O professor Aguinaldo também está na sessão. Eu estou aguardando o Eduardo para fazer fazer outra fala. Ele não acessou. Mas, presidente, a gente vai poder interpelar nessa... Deixa eu conduzir a sessão, excelência. Questão de ordem, presidente. Não, é porque eu vou passar a palavra. Nós temos duas pessoas que são a favor e duas pessoas que são contra. Questão de ordem, presidente. O tempo que a gente sempre tem feito está dividido igual, cinco, cinco, para a gente não ter mais ou menos, certo? São posições contrárias e posições a favor. Então, o Leonil pediu questão de ordem e o Davi também. Isso. Mas só queria perguntar, presidente, no caso, para a gente não passar despercebido algumas falas, a gente pudesse estar falando justamente com a fala da professora e depois a gente vai ouvindo cada um e vai interpelando. Não entendi, vereador Leonil, não entendi. Vamos interpelando no espaço de tempo entre um e o outro. Ela falou, agora os vereadores interpelariam ela. Entendeu? Mas tem outro que é a favor, então... Entendi, entendi. Ok, pode ser. Tá, beleza. Obrigado. Presidente, senhor presidente. Questão de ordem. A proposta do vereador Roberto de ouvir um especialista de cada lado, ela é fundamental, mas, pelo regimento, ela ocorre após a tramitação nas comissões, antes da discussão. Então, gostaria de pedir para restabelecer a ordem da sessão, encaminharmos a supressão dos oradores, das lideranças, para que a gente possa, suprimido, passar para o projeto número um e, no momento de se votar o projeto de lei da retomada das aulas, após a tramitação nas comissões que a gente ouça o especialista de cada lado. É assim que dispõe o nosso regimento. Presidente, mas em questão de ordem, mas não tem sido feito os últimos dias. É assim que desprende o regimento, mas nós estamos ouvindo como convidados, ok? A gente não está fugindo do regimento, não, tá? Mas, mas eu vou, eu vou consultar, né, deliberar. Senhor presidente, o senhor tem razão, são duas questões diferentes. Se o senhor fez como convidado, pode ser feito agora, não tem problema nenhum. Pode, pode, por isso, por isso estamos fazendo. Isso. Por isso estamos fazendo. E vamos, eu acredito assim, acho que nós já começamos, né, tem respeito à pessoa que já falou também, eu acho que a gente tem que... Parabéns, presidente. Do jeito que a gente está tocando aqui, tá bom? Vamos lá, Edmar. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, pais, responsáveis, muito obrigado pelo espaço e podermos sermos ouvidos, né, num momento tão difícil para a humanidade, não só para a população de Vitória, mas para a humanidade, realmente. Como pai, eu estou, eu estou trabalhando remotamente, sou trabalhador, mas estou na iminência de voltar e retornar ao trabalho e tenho um filho de dois anos que eu não sei para onde mandar quando eu voltar a trabalhar. Eu e minha esposa vamos voltar a trabalhar e a gente não sabe para onde mandar. e ele estava, desde o início do ano, matriculado, devidamente matriculado numa escola que a gente vem acompanhando as adaptações, porque o próprio governo do estado já havia se manifestado cientificamente, com dados científicos, que se o número de transmissibilidade estivesse abaixo de um, as aulas retornariam e esse número está abaixo de um desde o dia 26 de junho e, infelizmente, estão se postergando o retorno às aulas, mas as nossas vidas laborativas, as nossas vidas sociais lá fora estão começando a ser retomadas. Eu acho importante nós começarmos a debater também esses assuntos de educação, não só infantil, que seja pela infantil, que hoje, desde ontem, mas a educação como um todo, porque, como já disse, é profissional da área aí. Desculpa. Nós não temos para onde mandar os nossos filhos, não é um gato ou um outro animalzinho que você deixa num cercadinho, deixa um potinho de água, um potinho de alimento. Tem toda uma parte emocional que essa criança já está vivendo conosco. Tenta tirar o microfone, tenta tirar. E eu espero realmente que nós sejamos bem direcionados e que consigamos fazer o que for melhor para os nossos filhos, nossos filhos. Eu acredito que todos aqui envolvidos tenham filhos, tenham netos e assim por diante. Muito obrigado e vamos seguir. Ok, nós vamos fazer, passar agora... Obrigado, Dilma. Nós vamos passar agora para os vereadores fazer a inflação. E aí eu vou pedir aos vereadores ficar atentos no cronômetro, dá dois minutos, tá bom? Ficar atento no cronômetro, para que a gente não possa, não precisa ficar aqui chamando a atenção do colega vereador, tá bom? Porque tem mais gente para fazer o que vai falar. Você é o primeiro vereador? Pela hora. Ei, excelência. Além dos convidados que já se pronunciaram, nós temos outros convidados, pelo que eu estou vendo na sala, que também vão se pronunciar? Contrários. Sim, você sabe. Não seria... Algum vereador para interpelar? Eu vou... Eu quero interpelar, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, rapidinho, senhor presidente. Não seria melhor... Não sei, pela ordem. Seria melhor ouvir todos... Exatamente. ...para depois a gente fazer interpelações? Exatamente, vereador. É mais democrático. Ok, vamos lá, então. Não vou fazer o contrário, presidente. Beleza, Luiz. Vou passar, então, para a Valesca, na hora, e depois, em seguida, o vereador Agnaldo. O convidado Agnaldo. Presidente, eu vou pedir, precisamente, que o Agnaldo faça a fala primeiro, porque eu estou providenciando que o meu microfone deu problema do fone de ouvido. Inverte com a gente. Agnaldo. Tem que habilitar o seu áudio aí, Agnaldo. Está fechado aí o seu áudio. É só você destravar. Isso. Pode falar agora. Agora posso falar? Sim. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, mais uma vez, à Câmara, por nos oportunizar a estabelecer esse canal de diálogo. Cumprimentos a todos os vereadores aqui, na pessoa do presidente da casa, vereador Clabinho. Cumprimento a todos os colegas que estão aqui ouvindo, nos ouvindo nesse momento. E a todas, todo cidadão e cidadão dessa cidade. Colegas, a gente vem aqui para dialogar. Só se apresenta, só se apresenta, Agnaldo, só para saber o que você representa aqui na reunião, por favor. Obrigado. Olá, meu nome é Agnaldo Rocha de Souza. Eu vou me apresentar de diversas formas. Eu sou diretor da EMF Presidão Amorim, sócio fundador da PADVIX, Associação de Professores pela Democracia de Vitória, e sou avô de estudantes dessa rede municipal de ensino. Também sou membro licenciado do Conselho Municipal de Educação de Vitória e do Fórum de Educação de Vitória. Nesse momento, a gente vem aqui trazer um diálogo que se amplia para a escuta das representações, mas também para localizar os debates que nós fazemos em torno das instâncias que efetivamente tratam dessa temática. Eu quero começar fazendo um pequeno alerta e uma pequena reflexão com os vereadores. Nós temos nessa cidade um sistema municipal de ensino. Neste sistema municipal de ensino, as temáticas ligadas à educação, e particularmente nessa temática, a educação infantil privada, ela é de competência do Conselho Municipal de Educação de Vitória, que tem representação de todos os segmentos da sociedade, desde a Associação de Pais até os sindicatos das empresas particulares, passando por professores e outros tantos segmentos. Então, a primeira reflexão que eu trago para essa casa de lei, com relação ao espaço de tratar esta temática. Segundo, os dados científicos apontam que retorno às aulas só com vacina. Escola, unidade de educação infantil, não pode ser um espaço onde a gente recebe crianças como se fosse um espaço de depósito de crianças. Nós temos um conjunto de preocupações que vão, desde o caráter educacional daquele espaço, passando por uma questão associada diretamente à saúde pública. Nós, educadores, estamos sendo ouvidos por último. A gente, toda vez que vai falar de educação, toda vez que vai falar de saúde, melhor dizendo, a gente fala, é baseado na opinião da vigilância, na opinião dos equipamentos de saúde. Perfeito. Mas nós, educadores, também precisamos ser estudados. O Comev, nos últimos dias, fez inúmeras lives tratando desta temática. Inúmeras. E nós temos escuta da sociedade como um todo apontando para os perigos deste retorno. E eu não preciso dizer para os vereadores aqui, que provavelmente são estudiosos da temática, que sabem o que aconteceu no planeta em relação aos retornos às aulas, sem que nós tivéssemos a vacina. A vigilância sanitária, os infectologistas, eles dizem, retorno seguro só com vacina. Vidas importam, vereadores. Vidas das nossas crianças importam. Vidas dos nossos trabalhadores importam. Vidas de pais, de mães, de avós importam. Não há segurança em saúde para que haja retorno às aulas neste momento. Nós não podemos brincar com a vida das pessoas. A vida de um, de um, por uma inconsequência de retorno às aulas, já será muito cara. E uma outra defesa. Não há discussão público e privado. Educação, privada, é concessão de Estado. E a discussão, ela não pode criar diferenças sociais para além daquelas que a gente já tem. Então, a Associação de Professores de Vitória, a base do Magistério Público de Vitória, e digo mais, da de todo o Estado do Espírito Santo, e digo mais, de todo o Brasil, quer tratar com responsabilidade a questão da educação. E vamos falar uma outra coisa. Ninguém aqui está sendo negligente. E a gente compreende muito bem as dificuldades de pais, de mães, de trabalhadores e trabalhadoras. Compreendemos as dificuldades do comércio. Temos uma sensibilidade enorme para isso. Mas não dá para colocar a vida em jogo nesse momento. Então, entendemos que não é possível o retorno. Muito obrigado pela atenção. E a Associação de Professores de Vitória continua sempre no debate. Convidamos todos para uma live que vai tratar dessa temática, do presencial ao home-off, hoje, às 18h30, com o advogado do Ministério Público do Trabalho e o doutor Alexandre Zamprú. Obrigado. Obrigado, Agnaldo. Próximo a fazermos da fala, Valesca, pelo tempo de cinco minutos. Boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela acolhida, por abrir as portas virtuais na nossa Casa de Leis, diante de mais uma matéria em discussão. Vou pontuar. Desfri o diálogo junto com o Agnaldo, da Batia Viques, bem como com o nosso trabalhador. Oi. Valeu. Só para as pessoas que estão acompanhando, que não te conhecem, desculpa, você poderia dizer seu nome completo, a função que exerce? Claro. Obrigada, vereador. Obrigada pela recordação. Obrigada. Sou Valesca Timóteo, mãe de dois alunos da Rede Municipal de Ensino, servidora pública da capital, assistente de educação infantil de Vitória, há mais de dez anos concursada no cargo, bem como presidente do Sindicato Servidores Municipais de Vitória. E aí, por isso que eu até agradeci, porque nós constantemente estamos, né, participando desses momentos, quando não presencial, de forma virtual. Bom, a nossa vinda aqui, ela tem um caráter de buscar o diálogo mesmo. Buscar o diálogo e às vezes pontuações que podem estar passando desapercebidas nessa construção das propostas que estão surgindo. Enquanto mãe, eu posso dar um depoimento, enquanto sindicato, eu posso dar outro, mas todos no mesmo caminhar. Não existe possibilidade de retorno seguro sem vacina. E eu preciso pontuar até diante das falas que eu vim acompanhando das sessões dessa semana, né, quando fala, ah, porque não está acontecendo o debate, nós temos que fazer esse debate. Não, o debate está acontecendo. O Conselho Municipal de Educação é de Vitória, já fez inúmeros debates, tanto com os profissionais, como com os pais de alunos, e agora estamos com a previsão ainda, com uma pauta ainda com os alunos. A própria Casa de Leis, a Câmara de Vereadores de Vitória, por meio da Comissão de Educação, se não me engano, já fez debate em reuniões em três semanas. Então, não dá para desprezar a produção da própria Casa de Leis que está o mandato de todos, né, que estão nessa discussão. Então, assim, primeiro pontuar isso. Segundo pontuar, enquanto o sistema de ensino, olha, da educação infantil privada, junto com a educação infantil pública, junto com o ensino fundamental, esse é o sistema de ensino de Vitória. Segundo, nessa divisão eu pergunto a vocês, como que a gente está discutindo tanto, discutindo tudo isso, e a gente não vai perceber que isso, mais uma vez, vai perpetuar e segregar crianças de classes que já não estão economicamente, a família tem uma vida mais favorável do que outras. É culpa da criança? Não, não é. Mas também não é culpa da criança que está numa sintomática. Ela, talvez, reage de forma melhor à contaminação do vírus. Mas, aqui, meu depoimento pessoal. Eu fiquei quase 20 dias afastada, né, 14 dias por conta de isolamento e no total 20 para me recuperar. Sabe, eu estava gestante. Por conta do meu adoecimento, eu perdi o bebê. E aí é uma vida que não volta. Que vai andar de ônibus. Que vai chegar na escola, que por mais que tenham protocolos, nós estamos com um inimigo desconhecido. Nós estamos falando da responsabilidade da vida de muitos. E não somente de quem está na iniciativa privada. Assim como nós também temos que ser responsáveis com a vida dos profissionais de saúde. Nós não temos um sistema único de saúde capacidade para atender uma demanda maior. Se, com tudo praticamente fechado, nós chegamos a índices, né, acima de 90% de taxa de ocupação de UTI, será que nós vamos ter capacidade abrindo tudo ao mesmo tempo, né? Porque o bar já foi liberado até 23 horas. Outros comércios ainda gradualmente. Nós não temos um termômetro de como que isso vai evoluir ou não. Não aqui no nosso estado, não aqui no Brasil. Mas nós temos um termômetro a nível mundial. A nível mundial, o que aconteceu quando as escolas voltaram? Os novos picos. Então, assim, uma questão de responsabilidade social, mas uma questão também de competência. Para a gente não perder a perspectiva do papel no município de Vitória e que regulamenta qual é a atribuição do Conselho Municipal de Educação. Um institui o sistema de ensino, falando qual é a responsabilidade desse sistema. E o outro fala qual é o papel e a formação do conselho. Então, assim, para a gente não ficar criando situações que vão, inclusive, beirar a ilegalidade. Por isso que eu estou falando que é um diálogo. É um diálogo porque a instância para tratar isso existe. E tem representação da iniciativa privada, tem representação da iniciativa... Valerica, você pode concluir, Valerica? Vou concluindo. Então, assim, é no intuito da gente dialogar. A gente estava prevendo esse diálogo para terça-feira. Eu gostaria muito de pedir... Eu acho que a maior urgência é a vida. Então, escutem as pessoas especializadas para a Municipal de Vitória. É isso. Obrigada. Ok. Obrigado, Valesca. Algum vereador para interpelar? Vereador Luiz. Primeiro, vereador Luiz e Emanuel. Senhor presidente, são os vereadores. Vereador, desculpa, desculpa. Eu esqueci de falar novamente, de frisar. Os colegas ficarem atentos ao cronômetro, tá bom? Ficarem atentos, atentos. Eu queria primeiro saudar a presença da Valesca, do professor Aguinaldo. Deixa eu recordar o Edmar. E a outra é a Josenice. É isso? Josenice. Saudar a presença de vocês, inclusas nesse debate tão importante para a nossa educação, para a nossa cidade. Eu queria destacar aqui algumas falas. O professor Aguinaldo coloca que o Conselho Municipal de Educação tem todo o segmento da sociedade representado lá e que aquele é o fórum de discussão maior da educação do município. Concorda, Aguinaldo? Mas a Câmara não está lá. Aliás, não está lá porque o Conselho assim não quis. Lembra quando a gente incluiu a Câmara Municipal para ter um assento no Conselho e depois vocês nos tiraram? Quer dizer que, então, a escola deixa de ser mais importante que os outros segmentos da sociedade? Que o professor deixa de ser mais importante? Que a educação deixa de ser mais importante? Sob o argumento de que, se voltar às aulas, não podemos criar um morticínio nas escolas? A escola não é local para isso. Ao contrário. O filho do gari, hoje, que está na rua trabalhando, provavelmente não está em casa. Está na rua. Está na pracinha do seu bairro brincando. Eu prefiro que o Estado tome conta dele para que ele tenha um protocolo de saúde adequado, gel, lavar as mãos, tenha máscara, distanciamento social e continue participando da vida laboral da cidade, da vida educacional, do que ficar na praça, na praia. Porque ninguém nos garante aqui que todos aqueles que nós estamos defendendo que não participam desse processo de volta não estejam dentro das suas casas, não estejam dentro das ruas. Então, só para concluir, a pergunta é, não pode vir da bandeira hashtag, porque senão, meus amigos, a vacina chega no final do ano que vem, acabou a educação durante dois anos. Aí nós vamos para a disputa eleitoral, para a presidência da República... Excelência, por favor. Não dá. Terminei. Presidente, quem é depois disso? É eu? Pode ser, excelência. Eu vou passar só um instante, Denis. Ok, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Eu vou conceder a fala ao Guinaldo, né, que foi citado pelo vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de dois minutos, né, para ele poder... Mas eu vou pedir aos vereadores, aos visitantes... Eu vou ter que parar aqui, porque a gente não vai se respeitar, tá bom? Vamos lá, Guinaldo, dois minutos. Presidente, só viu. Vereador, uma questão de ordem, vereador. Não é possível que no debate começo o vereador tenha o tempo limitado e os participantes... Excelência, vamos no caso, e tem um ano e oito meses, um ano e seis meses que eu estou aqui presidindo, nós nunca tivemos problemas com esse tipo de debate. Nunca tivemos. Os vereadores falam, os vereadores questionam, a gente abre e convida, eu liberto os vereadores, trazer um convidado. Eu só penso que os vereadores se atentem a isso. O que eu estou dizendo ao senhor... Toda vez, vereador Luiz, toda vez o senhor faz isso. Aí está ficando chato. O senhor vai ter que deixar a minha fala e vai passar a fala para o debatedor mais uma vez. Eu tenho que passar a fala para o vereador. Depois, no final... O senhor citou, o senhor citou, o senhor falou, agora você vai ouvir, ele vai falar, ele vai se defender. Ele vai se defender se ele cortou mesmo ou não. O vereador... O senhor não sabe ouvir. Ô, Jesus amado. Por favor, né, Luiz? Por favor. O senhor, vereador, por favor, o senhor é um vereador culto, professor, por favor. O senhor, dois minutos. Presidente, posso... Depois do Agnaldo, Daninho. Depois do Agnaldo. Ok, ok. Bom, primeiro, assim, meus agradecimentos. Eu vou me... Eu vou ficar por conta... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Respeitamente, Agnaldo. Eu vou ficar por conta de uma... Só uma correção de uma fala. Em momento algum, nós, educadores, nos posicionamos como agentes de saúde. Nosso posicionamento em relação à vacina não é que a gente entenda que só retorna com vacina. O cenário de retorno ideal é na presença da vacina. Não é que a gente entenda que só retorna com vacina existe um conjunto de protocolos determinados pela área de saúde para o retorno. E, com relação ao Comev, muito bem frisado pela Valesca, o Comev é que o tempo todo a ocupação dos espaços no Comev está no debate popular. O vereador presente aqui, Leonil, no ano passado, apresentou um pedido de entrada de mais dois segmentos no Comev. Então, o debate em torno do Comev é permanente. Então, existe um espaço democrático que é essa Casa de Leis, existe um outro espaço democrático que são os conselhos. Então, assim, nesse sentido, a gente continua defendendo o tempo todo essa relação constituída com a Casa de Leis, que é essa relação democrática, já muito bem citada pela colega Valesca. Obrigado. Ok, vereador Benítez Silva. Senhor presidente, senhor agora? Benítez Silva, dois minutos. Senhor presidente, vereadores, colega Benítez Neuzinha, professores presentes, pais, quase 500 pessoas, quase 500 pessoas no YouTube assistindo essa transmissão. E, senhor presidente, é assim, eu estou meio que estarrecido, meio que estarrecido e enojado com alguns temas que vêm se levantando nessa Câmara, nos últimos meses, temas politiqueiros, temas politiqueiros, porque a eleição esse ano, a eleição em novembro, vem se levantando debates aqui, que em três anos, presta atenção, em três anos eu apresentei vários projetos e na Comissão de Justiça, era arquivado, porque era inconstitucional, professor Roberto. Agora, tudo passa, tudo passa, para a gente ficar mal com os pais, mal com os homens, mal com quem, mal com todo mundo lá fora. Projetos politiqueiros, querendo agarrar votos. Mas vamos entrar num debate aqui, num debate importante, e eu parabenizo tanto o Dr. Max, e trazer um debate desse tão importante, porém, porém, eu estou conhecendo alguns pais que estão me ligando aqui, dono de escola, enfim, eu não estou confortável, Luiz, sua fala foi fenomenal, quase chorei com sua fala, foi fenomenal, mas nós não podemos, nós não podemos passar uma borracha na cara, porque é o seguinte, um projeto que foi protocolado ontem, pediu de urgência ontem, pediu de urgência, se não tinha matéria dessa, não é dever nosso, nós estamos debatendo matéria que tem que ver o executivo, está sendo debatido pelo governo do estado e pelo município, e não pelos vereadores. Cadê a classe médica para nos garantir o retorno às aulas? Eu sou pai, eu sou pai, eu sou pai, presta atenção, senhor, eu sou pai de uma criança de dois anos e três meses, que ficou três meses numa rotina, que nasceu com seis meses e novecentas gramas. Eu não estou falando que eu sou contra a volta às aulas, entenda isso, pessoal, não sou contra a volta às aulas. Mas eu quero entender, eu quero ter um respaldo técnico, não de vereador, vereador que não é médico, eu quero ter um respaldo técnico do governo, onde eu possa ter a segurança de votar um projeto desse, Luiz. Vereadores, colegas que estão nos assistindo aí, pais, eu sou pai, passei uma dificuldade, era um sonho de ser pai, agora eu vou, estou encerrando, presidente, me perdoa, só para esse desabafo que é importante, eu sou pai, passei um sufoco de três meses numa UTI do Jaime, para minha filha poder sair da UTI, e agora eu vou pegar minha filha sem ter um estudo técnico provado de segurança, para botar minha filha na rua, e quem vai garantir que minha filha vai pegar um vírus como esse? Então, assim, eu sou contra, eu sou contra o debate mais aprofundado, que nós possamos ouvir, sim, as pessoas que entendam esse caso. Nós, vereadores, não entendemos, nós não sabemos o que o Covid faz. Obrigado, presidente, obrigado. Próximo vereador interpelado. Sr. Presidente, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? É porque eu fui o presidente, tem que esperar um pouquinho. Não, é porque eu era o primeiro a falar, aí o senhor ignorou a minha inscrição, e foi chamando outros vereadores. Excelência, como sei que o senhor, o senhor fazendo uma construtura assim, perfeita, exata e correta. Eu tenho que ser responsável fazendo as coisas. Eu ignorei. Você tem que respeitar as inscrições do vereador, rapaz. Excelência, excelência. Aí eu reivindicar o direito que é meu, você está questionando o quê? Eu estou indicando o direito. Você está falando que eu ignorei, excelência. Trava o microfone para o político ligar para ele. Presidente, presidente. Só um pouquinho, vereador Marques. Só um instantinho, vereador Marques. Só um instantinho. Vou passar para o senhor. Só um instantinho. Vereador Leonil, eu não ignorei o senhor. Eu simplesmente não ouvi o senhor pedir para fazer uso da fala. Se o senhor tiver o senhor para abrir o microfone, eu não ignorei o senhor fazer isso. Está bom, está bom. Então, retira a minha fala de ignorância. Só uma questão de ordem, presidente. Só uma questão de ordem rápida. Porque, assim, a gente está com alguns convidados na sessão. O vereador Deninho já disse que tem mais de 500 pessoas assistindo a sessão pelo YouTube. Acho que a gente pode evitar esse tipo de constrangimento para nós, vereadores, e em respeito às pessoas que estão aqui na sessão, estamos assistindo no YouTube. Acho que a gente tem condições de travar aqui um bom debate, um debate qualificado. Eu acho que é isso que a cidade quer da gente, que a gente possa debater de forma qualificada um tema tão importante quanto esse. Então, só fazer esse pedido aos colegas vereadores. Obrigado. Próximo vereador é o vereador Vinícius Simões. Depois o vereador Roberto Martins, Neuzinha e Leonil. Presidente, pela ordem, por favor. Bem rapidamente, presidente. Presidente Cláudio Félix. Vereador Roberto Martins. Presidente, pela ordem. Vereador Vinícius Simões. Presidente, por favor, pela ordem. É regimental, excelente? É regimental? É um... Me ajuda, me ajuda. Eu fui citado, presidente. Eu não estou aqui, quer deixar claro, defendendo o projeto do vereador Martins. Eu fiz uma alusão à minha possibilidade. Por que, excelência? Porque sim, eu sei. Presidente... Vai ter a fase de discussão. Nós precisamos avançar com a sessão. Em respeito às pessoas que estão assistindo. Então, se a gente aqui ficar comigo e comigo... Porque se for, porque se for, porque falou, nós não vamos sair do lugar, gente. Pelo amor de Deus, né? É falta de respeito. Ninguém entende isso, não. Eu estou respeitando o vereador Vinícius Simões. Dois minutos. Presidente, complicados. Boa tarde, vereadores, vereadora. Boa tarde a todos os convidados presentes na sessão e todas as pessoas que estamos assistindo nas redes sociais. Primeira coisa. Nós temos um tempo curto aqui nessa parte para falar. Eu vou tentar ser o máximo objetivo possível. Nós podemos debater este assunto aqui na Câmara. Nós podemos exibir as nossas convicções sobre isso. Nós podemos emitir a nossa opinião, falar sobre o que a gente acha em relação ao retorno às aulas ou não, de maneira gradativa ou não. Mas eu acho que nós não podemos decidir isso, sinceramente. Por isso que terça-feira é que eu estou convidando uma infectologista, uma médica, uma pessoa especialista no assunto, para que ela venha aqui. O Luiz Emanuel também vai convidar um outro especialista no assunto para que nós, que não somos médicos e nem especialistas no assunto, possamos ouvir de quem entende se essa decisão que nós vamos tomar ela vai colocar em risco a vida das pessoas ou não. Neste primeiro momento, para as pessoas que estão me ouvindo, eu me posiciono contrário à volta, às aulas, neste momento, seja na rede privada ou na rede pública. Podemos debater um processo de voto? Podemos, claro. Mas eu não estou confortável, eu não me sinto confortável em assinar um voto e me responsabilizar, sinceramente, com uma possível morte de alguém ou de uma infecção de alguma pessoa, caso ocorra por conta da liberação da volta às aulas. Então, assim, o melhor caminho é nós ouvirmos o presidente terminando, ouvirmos quem entende do assunto e nós não entendemos como deveríamos para votar do assunto. Terça-feira virá, então, uma infectologista para nos dizer o que devemos fazer. Em minha opinião, a Câmara não tem quadro técnico para decidir sobre esse assunto. Obrigado, presidente. Próximo. Ok, de nada. Próximo, vereador. Vereador Roberto Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro quero saudar aqui a Juvenir, o Edmar, o professor Aguinaldo e a Valesca, pela fala. Valesca, eu quero dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu nem sabia, né? Então, a gente sensibiliza muito com essa situação. E eu queria dizer o seguinte, um vereador aqui citou que está tudo passando na Comissão de Justiça. Eu quero só lembrar que todos os projetos que serão votados hoje ou na próxima sessão estão em regime de urgência, ou seja, nenhum deles passou pela Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça ainda será ouvida nessa sessão. Eu já posso antecipar para o vereador, que fica um pouco tranquilo, que pelo menos a maioria dos projetos que estão sendo votados hoje, na minha visão, são inconstitucionais. e, no devido momento, eu vou mostrar por quê. Mas, senhores, já que nós estamos nesse tema específico... Oi? Anteriores, tá? Me perdoa se você entendeu errado. Foi semana passada, aí, me casaram. Ah, entendi. Entendi, excelência. Ok, obrigado. Bom, então, assim, eu quero pedir só tranquilidade aos vereadores, já que nós temos muitos projetos de urgência hoje. Vamos tentar levar a sessão para que a gente possa discutir tudo tranquilamente e vamos mostrar tecnicamente, tecnicamente, né, quais são as inconsistências legais de várias das propostas que estão sendo trazidas hoje, tá? Então, eu quero concordar com a fala do vereador Denino, que se refere que a gente não pode fazer politicagem, a gente não pode fazer politicagem com projetos políticos. A gente tem que votar os projetos que a gente tem competência legal para votar, ok? Então, a minha fala hoje é nesse sentido e, no devido momento, eu vou apresentar as minhas considerações na Comissão de Justiça. Ok. Vereadora Neuzinha, em seguida, vereador Leonil. Boa tarde, vereadores, boa tarde, professores, trabalhadores da área da educação, quero cumprimentar todos. Dizer que, como ontem também foi falado aqui por uma mãe, né, de criança autista, e eu penso de uma forma, eu acho que nós temos que estar mais, temos que ser num espaço mais democrático. Eu acho que teria que ser opcional. Nós temos pais que precisam voltar a trabalhar e precisam ter um lugar seguro para deixar suas crianças. E aí, tem que ser dentro da necessidade, dentro da credibilidade. E nós temos também muitas crianças, né, eu, infelizmente, a gente encontra muita criança na rua, nas escadarias, nos ruos, andando, brincando, soltando pipa. E aí, que criança é essa? Então, nós temos uma preocupação com essas crianças. E temos que ter preocupação com os professores também. Então, eu acho que, realmente foi dito aqui, nós não somos da área da saúde, especialistas, para poder dizer se está ou não num momento propício de voltar, mas também nós não temos como dizer que aquele pai de família não tem como ele trabalhar. Por quê? Se ele também perde a condição de renda, de manter a família, ele entra em outra situação, em outros problemas. E nós temos, infelizmente, nós estamos tendo muitos casos de violência com as crianças em casa, violência não só doméstica, mas não, violência com as crianças, e nós estamos tendo muitas crianças nas ruas. Eu acho que é um debate que começou, que a gente tem que respeitar o Comébio, respeitar os pais, respeitar todos vocês, mas é um debate que tem que ser feito e eu acho que nesse momento o retorno teria que ser opcional. Nas redes particulares, se os pais se sentem seguros, aquele pai que se sente seguro e se sente com necessidade de levar o seu filho para a escola e ele aprovou o protocolo de segurança, então ele vai levar. E na rede pública tem que ser feito um levantamento em cima dos casos. Que criança é essa que está nas ruas o tempo todo, sem camisa, está aventando, soltando pipa, brincando. Infelizmente, a gente é obrigado a ligar para os pais e se não ficar na rua a gente tem que ligar para o Conselho de Tutelar. Então, são crianças que estão vulneráveis. Eles não tem juízo, são crianças. Eu acho que esse debate é necessário, é importante. Obrigada. Esse é opcional e não obrigatório, mas o retorno é importante. Ok, vereadora. Obrigado. Próximo vereador, o vereador Leonil Dias, pelo tempo de dois minutos. Ok. Boa tarde a todos, a todas que nos assistem. Eu quero só falar que quando a gente coloca a aula opcional, eu quero saber se a gente está dando essa opção também para o professor, para o técnico administrativo. Então, a opção é só para o pai de aluno. O professor não vai ter essa opção, ele vai ter que estar lá. Se tiver um aluno, o professor vai ter que estar lá. Eu quero só falar que eu sou contra, extremamente contra, sou contra a volta às aulas, é loucura. Ah, vamos debater, podemos debater, enquanto não tiver a vacina, ninguém, nem infectologista, porque já morreu infectologista, já morreu médico, já morreu professor, já morreu aluno, já morreu polícia, já morreu soldado, morreu tudo. Vereador morreu, prefeito morreu, ninguém tem condições e capacidade de falar de segurança para retornar às aulas se não tiver vacina. Não dá para a gente colocar crianças na sala de aula e essas crianças perder as suas vidas ou então levar o problema para dentro das suas casas e matar seus avós, seus pais, nós estamos falando de vida, que é o maior patrimônio que o ser humano tem. Se alguém tem medo de falar, eu não tenho, eu sou extremamente contrário ao retorno às aulas, não dá para trabalhar, possibilidade de voltar às aulas se não tiver uma vacina, ainda que essa casa não tenha capacidade de discutir esse assunto, mas estamos levantando e dando possibilidade para pessoas virem aqui e falar, falar, colocar seus posicionamentos, estamos sendo inspiração para outros municípios e estados também para estarem debatendo esse assunto. É um assunto que tem que ser debatido, mas ninguém, quero deixar claro. Se alguém falar para mim e assinar um documento dizendo que nenhuma criança será infectada, aí, querido, aí eu vou falar que você virou Deus, porque você não tem a vacina ainda, porque é uma garantia que ninguém pode oferecer. Você pode se proteger o máximo, mas não tem a garantia. Médico morreu, morreu um monte de gente. Não dá para brincar com aquilo que está tirando a vida de um monte de gente, seja idoso, seja criança. E aí, quando a Josenice fala que as escolas estão preparadas, só se... Desculpa, Josenice. Qual é a segurança que você garante que essas crianças não vão ser infectadas? E os professores? Só se fossem preparadas com respiradores, porque, infelizmente, o professor tem que pegar o ônibus para chegar no seu trabalho, ele tem que voltar. Obrigado, presidente, já vou concluir. tem que pegar o transporte público, tem que participar de lugares de aglominação. Então, não dá para garantir. Eu entendo a sua preocupação, mas existe uma preocupação com a vida. Mais algum vereador para interpelar? ter o presente. Vamos lá. Agora o presidente está bem. Calma, calma, calma. Pera, só para organizar. Davi Ismael, presidente. Querido, posso pedir uma questão de esclarecimento? Luiz Paula Mourinho. É possível pedir esclarecimento? Deixa para o final. Deixa que o momento está oportuno, está bom, Guinaldo? O momento está oportuno. vamos só para organizar aqui o Anderson Marinho, o Anderson Marinho, Davi Ismael e Luiz Paula Mourinho. Está bom? Dois minutos, o Anderson Marinho. É só. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a toda a população de Vitória, em especial 507 participantes histórico da Câmara Municipal de Vitória. Acho que em toda legislatura nunca se teve tão presente e aí parabenizo a mobilização dos servidores municipais, os munícipes, pais, de alunos da cidade de Vitória. Parabéns também à Valesca e ao Guinaldo. Sr. Presidente, o artigo 230, ele fala sobre... Artigo 230 no seu 16, Inversão da Ordem do Dia. O projeto que está sendo mais discutido, ele é o último. E aí, meu pedido, Sr. Presidente, que o senhor atendesse o meu pedido de Inversão da Ordem do Dia, que ele possa ser o primeiro de pauta, que é o projeto do Max da Mata, que possamos estar votando primeiro, porque eu quero discutir e manifestar o meu posicionamento sobre esse projeto. Fiz uma pesquisa na enquete do meu Facebook, do meu Instagram e em peso a população que me segue diz não. Então, eu preciso ouvir a voz do povo. Muito obrigado. Presidente, pela ordem? Pela ordem? Vereador Mazinho. Eu só queria saber qual artigo que o vereador Luiz Emanuel, o vereador Valencio Marinho evocou aqui. Qual artigo, que eu não ouvi direito? É bom. 230, Sr. Presidente. 230, 230 tem mais de, tem 16 estilos. 16, e 16. Inversão da Ordem do Dia. Você está pedindo Inversão da Ordem do Dia. Eu gostaria de discordar, presidente. Eu gostaria de discordar, presidente. Eu gostaria de discordar. Eu tenho unanimidade, já não tenho unanimidade. Próximo vereador. Presidente, presidente, tu pensou de ordem. Presidente. Ô, seu presidente, aí respeita os 507 participantes. Excelência, mas, excelência, eu sei, eu sei disso. Só uma questão de ordem, presidente. Mas tem que ter unanimidade do plenário, tem. Mas, só uma questão de ordem, presidente. Essa proposição do vereador Anderson Marim no regimento diz que tem que ter unanimidade, mesmo no plenário ou maioria? Simples. Não, não. Quem decidiu é o presidente. Presidente, não faz. Presidente, o senhor é o presidente. Eu pedi o senhor também. Nós temos uma rendação no final. Presidente, o 230, o presidente, o 230, o 230, cabe ao presidente decidir. Não tem... O vereador, o vereador Anderson fez uma solicitação, nós estamos analisando aqui. Voltaram minha fala aqui, presidente? Voltaram minha fala, o senhor é o presidente? É questão de ordem? Presidente, isso é uma decisão restrita do V. Vossa Excelência. O que o voto vereador Marinho disse tem a ver, nós estamos debatendo o tema aqui, junto com todo mundo, os vereadores, incluindo os vereadores, 500 e 500 pessoas assistindo. Não, nós entendemos, entendemos aqui. Então, vou botar o projeto de primeira, já está no tema, já, Vossa Excelência. Botando o tema logo no início para debater, já estão debatendo, Vossa Excelência pode botar, sem problema, o senhor tem que decidir, entendeu? Tá bom. Vereador Luiz Paulo Mourinho, dois minutos. Me pulou, presidente? Não, Davi, 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 Davi Ismael. Boa tarde, Cidade Vitória, vereadores em especial, pais de alunos, professores, educadores, servidores públicos. Hoje, a pauta é bastante extensa, já conseguimos vencer e aproveito para divulgar a proposta do executivo que aumentava a líquida de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais. Foi uma vitória em cima de um projeto autoritário do prefeito Luciano Rezende, que não dialogou com a sociedade, mas teceu alguns comentários. Primeiro, lamentar, são mais de 500 pessoas acompanhando em um tumulto a sessão. Acredito que, se as escolas for reabertas, mandar aqui a maioria dos vereadores para aprender um pouquinho de disciplina. Momento de fala, momento de escutar. Com relação à proposta do vereador Luiz Emanuel, eu considero a mais lúcido, que é o quê? Ampliar o debate sobre a retomada das aulas de forma segura, de forma adaptada. Isso não tem data para acontecer. O que a gente quer discutir, se tem como. Ouvir quem o vereador Vinícius quer trazer é importante. O que o vereador Luiz Emanuel quer trazer é importante. Precisamos ouvir o maior número de pessoas possíveis. Agora, eu não posso concordar com a fala só quando a vacina voltar, porque há, e me baseio em números da saúde, há indicadores que possibilitam a volta, taxa de transmissão menor que um, índice de ocupação dos nossos leitos de UTI. Então, quero dizer que a discussão que proponho é estamos ou não preparados e qual é a preparação para uma possível volta às aulas. Por favor, não distorçam todo o debate. Eu tenho visto aqui e repito a fala de uma pessoa que admiro muito. A burrice é ambidestra, é dos dois lados. Eu nunca vi tanta confusão numa temática proposta que é a seguinte. Vamos conversar um pouco sobre volta às aulas, sobre preparação, sobre se há possibilidade. Quero entender que o interesse público irá sobressair e que os vereadores terão maturidade para debater um tema, muito mais do que debater a precaução, muito mais do que forçar uma simples data. Vereador Luiz, Paulo Amorim, dois minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Neuzinha, Ale, professor Agnaldo, Edmar, José Lício, uma boa tarde a todos, boa tarde Vitória. A gente fica analisando aqui e eu tenho recebido algumas mensagens com relação à solicitação de a gente voltar para que volte às aulas. Mas a gente vê que as pessoas estão pedindo muito mais para que volte às aulas. a questão econômica, é porque a pessoa tem que deixar seus filhos de repente no local para poder trabalhar. E também a preocupação que se tem quando a gente fala na questão da CMEIS, que é as creches, como que você vai seguir um protocolo com crianças de três, quatro, cinco anos? Como é que você vai conseguir fazer com que essas crianças mantenham a distância para poder use máscara, mantenha a distância, álcool gel? Então, isso aí realmente nós temos que ouvir especialistas, como tem colocado o vereador Luiz Emanuel, o vereador Vinícius Simões, para que a gente efetivamente possa tomar uma decisão tranquila, equilibrada, porque nós não podemos aqui, de repente, estar votando e amanhã ou depois estar sendo vítima de até ataques aí na rua, porque a gente tomou uma decisão errada. Então, é importante a gente ouvir as pessoas que realmente são do ramo, aquelas pessoas que podem dar uma luz para que a gente possa encaminhar nosso voto da melhor maneira possível. O professor Aguinaldo, ele é diretor de uma área onde existe uma área de periferia, a gente sabe as dificuldades que são dessas crianças. De repente, uma criança dessa vai para a escola, contrai um vírus desse, aí vai para a casa onde, por exemplo, um barraco que a pessoa mora de 20, 15 metros quadrados mora 4, 5, 6 pessoas. E aí? Então, é uma questão muito complexa, é uma equação muito difícil de a gente resolver. Mas, eu acredito que a gente, trazendo especialistas para debater, a gente possa votar com tranquilidade e procurar a solução mais tranquila possível. Falou, presidente, era isso aí, obrigado. Ok. Mais algum vereador para interpelar? Senhor presidente, eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta dentro do meu tempo, eu não vou usar ele todo, inicialmente. O senhor não interpelou ainda não, o senhor não interpelou ainda não. Pois é, isso que eu quero perguntar à vossa excelência, porque nós temos dois minutos, não é? Eu queria só fazer uma pergunta rapidamente para Agnaldo e para Valência, queria saber se eu podia complementar o restante do meu tempo com uma observação minha. Ok. Pode ser? Pode começar a contar meu tempo aí. Não, eu queria só ouvir do Agnaldo e da Valesca o seguinte, assim, o Agnaldo falou da questão do Comev, a Valesca também, a Comev tem lá os professores da rede pública, e falou que representantes da rede privada, assim, não haveria um conflito de interesses nessa relação, já que os professores da rede pública, voltando às aulas ou não, continuam recebendo seus salários no final do mês, e os da rede particular, sem o retorno das aulas e com o fechamento das escolas, ficam desempregados sem receberem seus salários? Obrigado. Ok, Agnaldo. É isso mesmo, Max? Está certo? Você é, presidente. O restante do meu tempo, um minuto e trinta, que ficou ali, eu só gostaria de fazer a reflexão final aqui. Tudo bem, Gabriel? Eu estou lembrando que eu também tenho que ir lá depois. Posso? Pode, Agnaldo. Depois na tampa. Pode, Agnaldo. Eu, particularmente, acho que não existe conflito de interesse, considerando que o Estado é responsável pela proteção de trabalhadores e trabalhadoras nas suas dimensões mais amplas, independente de eles serem da rede pública ou privada. Existe uma responsabilidade social e trabalhista para cada um dos gestores, tanto das instituições públicas quanto das instituições privadas. Nesta mesma ótica, o interesse principal que nós colocamos aqui é o interesse sobre a vida das pessoas. Nós sabemos que a temática era uma temática complexa, como já dito por muitos vereadores aqui, é uma temática que a gente precisa ouvir quem efetivamente entende de saúde pública e precisamos entender que o Estado, o Estado privatista, o Estado público, ele precisa fazer a proteção. Nesse sentido, vereador, eu faço, inclusive, uma nota de esclarecimento e aí perguntando aqui para os juristas presentes, um possível retorno às aulas significa dizer a garantia de um princípio constitucional que educação é direito de todos e dever de Estado. Se retorna às aulas, nós passamos a ter um problema, que as pessoas serão cobradas por um retorno às aulas. E aí, caso o pai, caso o vereador Marcos da Marta, caso o vereador Luiz Paulo Amorim, caso o vereador Leonil, não leve o seu filho para a escola porque entende que o filho dele está em risco, ele vai incorrer em crime de responsabilidade, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem responderá por isso? Esse é o dado. Então, o Comeve, nós tivemos pessoas ontem na sessão que compõem o Comeve. Então, esse debate é um debate que eu acho que será garantido quanto mais a gente conversar sobre isso. Porque eu entendo que a gente não tem muitas verdades também, não. uma coisa é fato. Nós não podemos colocar a vida das pessoas em risco. Posso continuar o meu tempo, presidente, então? Você tinha um minuto ainda. Um minuto e trinta, presidente. Eu tinha um minuto e trinta, porque o cronômetro continuou rodando, mas eu vi. Era um minuto e trinta e um, para te falar a verdade. Tem a Valesca ainda para responder. Tem a Valesca. Desculpa. Tem a Valesca. Está certo. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho de conflito de interesse. O conselho tem paz, representação de paz. O conselho, cada segmento tem sua composição, que não é só a rede pública que está lá. Mas, quando a gente vai falar de conflito de interesse, a gente tem que pensar o conflito de interesse que está tendo um projeto de volta às aulas da iniciativa privada, que é acima do interesse pelo amor e respeito à vida do próximo. Conflito de interesse é quando a gente está falando de dados, de vagas de UTI, da maioria das pessoas, por pessoas que usam a rede privada, sendo que a maior parte da nossa população precisa da rede pública. Conflito de interesse é quando a gente tem o nosso carrinho, anda com combustível lá todo dia, e a maior parte dos trabalhadores vão andar de transcol, se expondo e expondo suas famílias. Aí a gente encontra conflitos de interesse. não no espaço democrático que tem vários segmentos da sociedade com direito a voz, voto e pensamento diferente. Essa é uma concepção de conflito de interesse. Ok, vereador Max, um minuto e trinta e um. Tá bom. Estou transmitindo aqui muitos dos questionamentos que são feitos pelos próprios professores e pais. Aliás, a gente tem que respeitar muito esse projeto, porque desde ontem e hoje também, quem veio falar aqui pelo projeto na rede privada foram pedagogos, pais e professores. A gente está ouvindo quem tem interesse nesse projeto. Eu queria dizer o seguinte, quem lê o projeto sabe que é uma proposta opcional de retorno. O que não é opcional são para esses profissionais da rede privada, porque na medida que as escolas fecham, eles não têm mais a opção de retornar para o mercado de trabalho, não têm mais a escola. Ele está falando de só em Vitória 40 escolas de ensino infantil. São 1.700 profissionais que trabalham nessas escolas. Queria dizer o seguinte, para quem falou em ponticagem a respeito do projeto, eu não visto a cada poça em relação a isso, a gente deve estar falando de outros projetos, porque sequer sou candidato. Sobre os especialistas, que também foi falado, nós votamos inúmeras matérias de inúmeros temas diferentes. O que nós menos temos aqui na Câmara são especialistas nessas temáticas. Mas eu acho válido ouvir outras pessoas. É isso que a gente está fazendo desde ontem. É isso que faz o Jornal da Tribuna, para quem pôde ler o Jornal da Tribuna hoje, tem especialistas no Jornal da Tribuna dando suas opiniões a respeito da volta às aulas. Está lá, na página 4, lá, pais vão poder decidir se filhos voltam ou não à escola. E tem lá a opinião de especialistas. O ideal é que a família visite a escola, saiba o que está sendo feito e só leve a criança se estiver se sentindo segura. Então, sim, eu acho que nós devemos ter, talvez, quando sair de risco moderado para baixo, talvez, ou antes disso, a possibilidade de retorno às aulas. Aí faz como? Volta tudo de uma vez? Volta o ensino infantil, fundamental, médio, superior, da rede pública e privada, aí não tem problema, mesmo se não tiver a vacina. Mas voltar de forma gradual, começando pelo ensino infantil, da rede privada, por solicitação dos professores, pedagogos e pais, em especial, que devem ter... Já vou concluir, presidente. Que devem ter o direito de definirem sobre isso, eu acho mais apropriado. E, para finalizar, presidente, para fechar, eu queria dizer o seguinte, e quanto aos filhos, crianças, filhos, dos trabalhadores dos comércios da cidade, dos supermercados, os filhos dos trabalhadores das farmácias, dos restaurantes e dos hospitais, os filhos dos motoristas de ônibus, o que aconteceu com os filhos desses profissionais que estão na rua trabalhando todos os dias? Obrigado. De nada. Próximo vereador interpelar, vereador Natan Medeiros, pelo tempo de dois minutos. Boa tarde a todos, quero cumprimentar todos que nos assistiram, boa tarde os vereadores, aos nossos convidados, em especial a Valesca. Valesca, quero aqui sensibilizar-me com o que você relatou aqui de forma pessoal, que Deus possa confortar o seu coração e os seus familiares. Quero fazer aqui menção à fala do vereador Denino, iniciando, que trouxe de forma muito correta as práticas que estão acontecendo nessa Câmara Municipal. de Vereadores e que tem me envergonhado muito com alguns vereadores que têm se aproveitado desse momento de pandemia para trazer para essa Casa de Leis temas que não são da nossa esfera, que são inconstitucionais. Aproximadamente um... Liga o áudio, Natan. E aí, no outro dia, o outro dia, já tinha foto de cinco vereadores sendo colocados no fake news nas redes sociais, distribuídos no grupo de WhatsApp, que nós éramos inimigos das igrejas. E na grande maioria dos cinco eram pessoas religiosas, evangélicas, católicos. Então, muitos projetos estão sendo trazidos aqui de forma politiqueira. Então, primeiro, eu quero registrar esse momento. Não estou dizendo que esses sejam, não, mas muitos estão sendo. Então, eu quero registrar isso. Segundo, quero dizer que quando nós citamos os especialistas, e aí não são só os infectologistas, não. Eu sou enfermeiro. Nós precisamos trazer profissionais da área da enfermagem também para defender porque para cada infectologista nós temos aproximadamente 30, 40 profissionais da enfermagem que estão diretamente nesse cuidado. Vocês sabem quais são os posicionamentos deles? Esses profissionais estão lidando dioturnamente para salvar vidas. E as pessoas estão morrendo. Eu tenho uma filha que tem três anos. Às vezes, eu me pergunto, fico olhando para ver se tem alguma semelhança com Tasmania, com Braddock, com MacGyver, com Rambo, porque a menina não dá para controlar. Quando nós estamos indo para a escola, e aqui na região da Grande São Pedro a gente percebe a alegria das crianças quando se encontram na rua, se abraçam, se beijam, vem correndo. Minha filha, antes da pandemia, fui buscar na escola, soltou da minha mão, deu duas estrelinhas na rua, porque eu fiquei assim, boquiaberto. É difícil controlar. Conclui, Silêncio. Só dos protocolos internos, não, mas nós temos que ver também a parte externa. Então, é um tema difícil, polêmico, mas que nós estamos no meio de uma pandemia e que nós temos que avaliar isso com muito critério. Concluí, Sr. Presidente. Sr. Presidente, por favor, questão de ordem. Só uma informação para contribuir com o debate. O governo federal, ele tem contribuído com as instituições privadas entre 70% a 90%. Então, o governo federal está pagando para manter os empregos. Ok? Isso aí. Mais algum vereador para interpelar? não havendo, nós vamos passar a palavra para os nossos convidados pelo tempo também de um minuto, um minuto para fazer as considerações. E aí, o Aguinaldo, nesse momento, ele pode fazer aquela questão da fala que ele solicitou no meio do debate. Então, vou passar primeiro para a dona, a primeira pela ordem mesmo aqui na sessão. Dona Jô, Jô Celice, é isso? Um minuto para fazer as considerações finais, agradecimentos, tá? Um minuto. Ok. Eu agradeço o momento de estar aqui, né? Nossa preocupação em relação às crianças são grandes, sim. Quero aqui fazer minhas palavras de muitos vereadores aí que falaram a respeito de crianças que estão em ruas, em pracinhas, sem nenhuma segurança, né? E a escola realmente, ela está garantindo a segurança da criança. Não queremos dizer que não garantimos a segurança da criança pegar o vírus, porque nem a família mesmo pode garantir essa segurança, mas queremos dizer a garantia da segurança em nossa escola, nas nossas escolas. Estamos preparados para receber nossas crianças, sim, com certeza. Muito obrigada por esse momento. Ok, na ordem, então, senhor Edmar. Como pai, eu acompanhei de perto as adaptações que a escola fez e me sinto confortável de deixar meu filho voltar à escola e é realmente de se pensar, não só no meu filho, mas nessas crianças que estão na rua, que estão sendo contaminadas, não me parece que estão preocupados com contaminação dentro da escola, porque não estão preocupados com contaminação externa, então, a gente tem que amadurecer melhor realmente o debate. Acho que contaminação externa também tem que ser debatida. Estão se contaminando na rua, gente. Ok, próximo, então, na ordem, senhora Valesca. Um minuto. Sou eu, Cléber. Alana, desculpa. Você fecha, Valesca? Olha só, fica uma situação, parece que a gente está discutindo aqui a lógica do é isso ou aquilo. A gente não está discutindo é isso aqui. Nós estamos discutindo vida. É óbvio que nós nunca vivemos uma situação dessa. Todas as respostas são complexas. A situação dos pais que estão em casa, a situação dos trabalhadores da iniciativa privada, a situação dos enfermeiros, como dito pelo Natan, a situação dos médicos, dos professores, dos legisladores, tudo é muito complexo. O que não é complexo nesse momento é uma certeza que todos nós temos. Todos os dados apontam que o isolamento é a melhor forma de diminuir a onda do Covid-19. E esse é o dado que se tem. Este isolamento vai fazer que a gente possa ter um espaço melhor para cuidar da situação. Agora, nós podemos trabalhar com a tese da imunidade de rebanho. A gente pode trabalhar com a tese de contaminar a sociedade como um todo, criando um movimento genocida para, de fato, a onda não continuar. Eu acho que uma das coisas que ficaram bem claras aqui é que vale o diálogo, gente. A gente vai precisar dialogar muito, debatando muito sobre essa temática. E a pergunta, esclarecimento que eu peço, vereador, e aí eu gostaria que um jurista pudesse me responder, é sobre uma questão que eu até já apontei. Se decidir o retorno, significa dizer que decidido o retorno, nós passamos a seguir a legislação educacional. Na legislação educacional, se estabelece que pai que não leva estudante para a escola tem que assumir responsabilidades por isso, é crime de responsabilidade. Onde isso vai ser cobrado? Eu estou certo ou estou errado? Ok, Guinaldo. Valesca, para as considerações. Considerações, rapidinho. o papel da escola é de educar e não de depositar crianças. E aí eu vou falar porque eu tenho dois filhos que estão em casa e eu estou trabalhando. Além da Prefeitura de Vitória, eu tenho outro vínculo, trabalho de forma autônoma. E tive que me redobrar também, não estou me eximindo. Porque meu marido está na linha de frente, dentro de UTI, salvando vidas. Então, para completar e fechar esse debate, diferente do que foi falado ontem, que os profissionais da educação da rede pública não estão trabalhando, que talvez da iniciativa privada, mas a pública não, nós estamos trabalhando e trabalhando muito. Nós não estamos em casa de braço cruzado. E, com todo respeito, se tem criança na pracinha soltando pipa, se tem criança na rua brincando, aí a responsabilidade desses pais, ela precisa ser questionada. Não é responsabilidade de quem faz o certo. Porque o certo é meus filhos, meus dois filhos estão em casa, o condomínio que eu sou síndica de 1.700 pessoas que aqui moram. Não tem ninguém na área de lazer, está tudo fechado. Isso se chama responsabilidade social, isso se chama respeito à vida do próximo, porque eu não tenho controle de taxa, de taxa, tampouco como isso vai acontecer. Então, a gente precisa de debate. E o debate, o diálogo, a construção coletiva, ela não vai acontecer num projeto com urgência. A gente não pode generalizar as ações, porque as ações mostram o que nós temos. O que conclui, Valesca? Bom e maus políticos, bons profissionais e quem não são os profissionais. Então, sim, precisamos dialogar, e não por meio de uma urgência, que esse diálogo vai ser dado de forma construtiva para o município. Obrigada, vereador, mais uma vez. Nós agradecemos a dona Josenice, o senhor Edmar, o senhor Aguinaldo, a senhora Valesca pela participação na sessão remota da Câmara Municipal de Vitória. nós deixamos sempre as portas abertas para vocês. Nesses últimos tempos, o que mais essa casa fez foi dialogar com os munícipes, com os segmentos, foi o que mais fizemos durante o nosso mandato. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês e nós vamos dar sequência, nós já passamos de 550 participantes no YouTube, entre um que sai ou outro, deve ter passado já até de mil participantes já. Então, um debate rico e só essa Câmara, só a Câmara Municipal da capital, do Estado do Espírito Santo, promove esse tipo de debate. Então, parabéns aos nossos convidados, parabéns aos vereadores. Vamos dar sequência na ordem do dia. Vamos dar sequência. Presidente, vocês vão alterar o projeto? Presidente, por questão de ordem, vocês vão alterar o projeto? Até para as pessoas que estão assistindo. Eu vou falar sobre isso agora, excelência. Fala agora. Ok, presidente. Primeira coisa, vereadores, atente-se, olha só, escute bem. nós retiramos o projeto da Previdência de pauta, vamos oficiar a Prefeitura Municipal de Vitória. É uma decisão da CCJ. O vereador Anto Marico levantou... Presidente, pela ordem, por favor. Deixa eu concluir, Mazinho. Ok. Nós temos uma redação que a gente vai votar agora a redação e quando entrar os requerimentos de urgência, nós vamos votar em primeiro até a questão do respeito às pessoas também que estão acompanhando o debate, mais de 550 pessoas acompanhando o debate e já tive também várias pessoas que pediram para que a gente fizesse também essa... nos requerimentos, colocasse esse projeto que está debatendo agora para votar, mas nós vamos votar primeiro a redação final, certo? Redação final é votação simbólica, já. Ok? Parabéns, presidente. Parabéns, presidente, pela decisão. Ok. Vereador Mazinho, o senhor ainda quer a questão de ordem? Vereador Mazinho? Presidente, está solucionado. Eu só ia a questão de ordem falar que a redação final, por ser simbólica, teria que ser primeiro e já está resolvido. O senhor já respondeu. Obrigado. Ok. O presidente está bem assessorado, Mazinho. Obrigado. Obrigado, vereador Anderson. Vamos lá, então. O vereador Dal está na sessão? Estou sim, vereador Klebs, mas eu estou no celular. Pode pedir alguém fazer a leitura? Claro. Quer que eu leia, presidente? Quem? Davi. 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 do projeto de lei 136-2020, oriundo do processo 3346-2020, de autoria do vereador Mazinho dos Andes, Santo Parrino e Dalton Neves, e do vereador Davi Ismael, institui a flexibilização dos horários de funcionamento do comércio não essencial no município de Vitória, no período de pandemia. Parecer das comissões, Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, pela aprovação da rendação final. Senhor presidente, é uma votação simbólica. Ok. Algum líder para encaminhar? Não havendo... Senhor presidente. Excelência. Gostaria de encaminhar. Gostaria de encaminhar. Com certeza, vereador Vinícius? Sim. Gostaria de encaminhar pela... Posso falar, vereador? Pode. Obrigado. Gostaria de encaminhar, presidente, essa matéria pela aprovação da matéria da redação final. Obrigado. Ok. Mais algum vereador? Já, 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 já... Não havendo mais que querem encaminhar. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos passar, então, agora, para a inversão da pauta. Vamos lá. Vereador Davi Ismael. Vereador, o senhor pode fazer a leitura? Posso, sim. Aqui está errado, em vez de projeto de resolução, projeto de lei. 144 de 2020, oriundo do processo 3756-2020, de autoria do vereador Marques da Mata. Dispõe sobre o retorno das atividades de escolas particulares de ensino infantil no município de Vitória, no período de pandemia Covid-19 e das outras providências. Para ser da comissão de justiça, ainda não foi exarado, a votação se dará por maioria, sim. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Ei, vereador. Ontem eu fiz um questionamento justamente sobre esse projeto, porque existe um outro projeto de minha autoria e com... que tem a mesma... a mesma... mesmo sentido, sobre as aulas retorno e a não... e a não retorno das aulas. Aí o senhor ficou de ver e dar o retorno hoje. Artigo 209 do regimento, vereador Leonil Dias. Certo. Se tratando de matérias correlatas, eles vão ser... serão apensados e vão os dois juntinhos, agarradinhos, para a comissão de justiça, vereador Sandro Parrini, pelo tempo de 10 minutos. Obrigado, presidente, pelo retorno, como o vosso silêncio prometeu. Senhores vereadores, eu convoco a comissão de justiça, presentes os vereadores Leonil, vereador Mazinho, está presente? Vereador Mazinho? Estou presente, presidente. Vereador Mazinho, vereador Roberto, vereador Vinícius, vereador Sandro Parrini, a coro para abertura da reunião da comissão... Sr. Presidente, sua voz falhou, nós estamos ouvindo. ...de justiça, eu acompanhei atentamente as aulas... ...tô me manifestando... ...tô me ouvindo? ...tô me ouvindo, todas as manifestações da Valesca, do Agnaldo, da... Esqueci o nome dele. Agora, congelou a imagem aí. Está dando problema na internet. Senhor, vocês estão me ouvindo? Opa, voltou agora. Sim, presidente. Voltou. Mas vocês ouviram o que eu falei ou não? Nada. Fica balançando a cabeça aí para eu ouvir atentamente todas as manifestações. Continua. Continua. E eu não... não me manifestei naquela oportunidade, mas acompanhei atentamente. Quero parabenizar toda a idade ou não da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. E eu já vou designar o vereador Roberto Martins para relatar a matéria. Obrigado, Sr. Presidente. eu vou ler aqui o meu parecer. Trata-se de projeto unil, em sentido contrário, que dispõe sobre o retorno das atividades escolares, particulares, do ensino infantil no município de Vitória, retorno às aulas das escolas particulares, a saber... Aí eu cito algumas, aí vou por constitucionalidade e ilegalidade na temática exclusiva do poder visto educacional é notadamente pelo Estado ou pela iniciativa concessão estatal. Leio todos aqui, vou pular. Estabelecida essa premissa, Mister se faz trazer, alume as disposições e medidas de enfrentamento à crise do coronavírus. Nesse sentido, o artigo terceiro, parágrafo nono da referida à lei de esporar mediante decreto sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo acima. Executivo. E 6.341, não dispôs sobre qual... O STF entendeu, estendeu a competência para os demais entes federativos, mas não estendeu o atributrito ao poder executivo. É exclusiva do... Essa casa também aprovou na nossa lei orgânica do município e também no nosso plano municipal de educação que o executivo se manifestou criado para se manifestar sobre isso. A ilegalidade da matéria por ser competência do executivo via comeve se manifestar sobre essas políticas educacionais. Eu vou colocar o parecer do vereador Roberto Martins em discussão. Seu presidente, vereador Vinícius. Vinícius. Obrigado. Você é bem breve, presidente, para dar a oportunidade de ler o parecer para nós. E as pessoas que estão nos assistindo, é importante explicar para todas elas o seguinte, nós estamos votando na comissão de justiça. A comissão de justiça não avalia o mérito do projeto e sim de sua constitucionalidade e legalidade ou não. Ou seja, se a Câmara pode ou não legislar sobre tal matéria. Então, aqui nós não estamos discutindo opinião, se nós queremos a volta ou não. Com a fala do parecer do vereador Roberto, ela não pode interferir na gerência do setor da educação do município como de qualquer setor. Neste caso, especificamente, não estamos tratando apenas a questão da educação, mas, ao meu ver, principalmente da questão da saúde. Então, apenas a secretaria município do quadro técnico com o seu quadro, seu corpo técnico e científico é que pode, então, a partir de estudos e base assuntos. Diante disso, terminando o presidente, eu, na minha discussão, já encaminho também pela inconstitucionalidade desta matéria, uma vez que nós, vereadores, não temos competência nem jurídica e nem técnico-científica para debater e votar o assunto. Desculpa, para votar o assunto. Debater, nós podemos debater e emitir nossas convicções, mas para... Mais algum vereador para discutir? Presidente, eu posso discutir como autor da matéria, posso encaminhar, ok, obrigado. Ok, eu vou... Mas agora o Max é líder da bancada. Presidente, tem mais algum? O Max vai ter direito a fala. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Gostei dos dados dos vereadores e esperei um pouquinho para me manifestar, porque esse tema realmente é um tema muito importante para ser discutido. Aí, quando eu vou nem entrar no mérito do projeto, eu vou me ater rapidamente a essa questão das escolas. no dia 13 do 5, dois meses de pandemia, eu fiz uma live após uma certa dificuldade de ter informação, e aqui é bom registrar que uma palavra importantíssima nesse momento que nós estamos vivendo de crise é a comunicação. A Prefeitura tem que comunicar com a sociedade para explicar o que está acontecendo e as medidas que estão sendo tomadas. E não sei os demais vereadores, mas, da minha parte, eu não recebo nenhuma informação da Secretaria de Educação do que está sendo feito na cidade de Vitória para iniciar um debate de protocolos para uma retomada uma reabertura de escolas futura quando estiver realmente preparado para acontecer. Eu não vejo moradores, as entidades representativas da sociedade, com as lideranças comunitárias, etc. Então, essas medidas devem ser debatidas e comunicadas à sociedade e não estão acontecendo, pelo menos, na minha visão. Na minha visão. E acaba com pressão. Então, aqui a gente tem vários lados. Tem crianças que estão sendo agredidas em casa. Eu liguei para o delegado essa semana e aumentou de 5 para 30 ligações em dia de agressão a crianças. O disco de anúncio. Então, presidente, nós temos o lado também dos pais que têm que trabalhar e as crianças precisam de ficar em algum lugar. Nós temos a situação que o assistente às crianças no Brasil até o momento e que, se retomar as aulas, o cálculo é que se morra 17 mil crianças. Então, são situações que nós temos que ter muita cautela nesse debate. Não podemos ser afobados. Então, a gente tem que discutir, sim, mas tomar cuidado com as determinações que nós vamos fazer, ouvir as pessoas, ouvir os especialistas para tomar algum tipo de decisão. E uma decisão concluindo, presidente, que é importante também é que o Estado é muito intervencionista na questão da educação. Os pais têm obrigatoriedade de matricular os filhos conforme a lei de diretriz do educador. Então, se você abre para uns e opcional para outros, será que a legislação federal permite isso? Então, é um debate muito mais complexo do que a gente está preparado para fazer de forma rápida. Então, é bom a gente ter... O senhor é preocupado com essas seguras. Eu estou nesse sentido dele, mas... Vereador, está... Ok? Ok, presidente. É... Ok? o que é que tem? Projeto. Vereador Márcio, independente do... Nós estamos aqui de... A agência de ação para o setor... Dizemos, eu acho que a ação feita pelo vereador Luiz Emanuel, que isso provoca a fazer com que a sociedade pudesse... Ouvindo... Não, cara, os convidados só têm a ganhar o sistema democrático e eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Obrigado. Presidente, posso se encaminhar? Sim. Finalidade, mas eu queria parabenizar o vereador Max da Mata, porque, de maneira corajosa, o vereador Max da Mata nos trouxe, junto com o vereador Luiz Emanuel, nos trouxe aí um debate importantíssimo para essa Câmara a respeito deste tema. Então, é importante, gente. Então, assim, quero parabenizar a V. Exª, vereador Max, e todos os vereadores e esta Câmara pelo debate republicano, pelo debate democrático e, principalmente, pelo debate... Ok. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Vereador Sandro. Vereador Mazinho. Eu também vou fazer rapidamente uma fala parabenizando todos os vereadores pelo debate, os convidados, vereador Max pela proposta, porque eu acho que é importante a gente fazer esse debate. Eu estou há três dias em casa, discutindo com minha esposa, que as academias voltaram, se eu levo a minha filha mais velha para lá. É muito complexo quando envolve criança, se a gente coloca ela em exposição ou não, porque nós estamos vivendo uma insegurança, né? Pela... desse debate. Espero que a Secretaria do Lar, presidente, obrigado. Eu quero... Então, porque eu sei que Ed tem todo o meu... De colocar, ao virar, o seu... ...também respeito. Agora, para a V. Exª, a vereador Leonil, em um certo... Meus filhos estudam. A gente também... Pô, que ela falou desse... Devemos ter que tomar a volta às aulas, né? É um fluxo muito grande, muito intenso, com rapidez. Eu sei deixar registrado, colocar a matéria, e ilegalzinho. Projeto. E aí, também acompanho, ser do relator. Preciso da decisão, tá, então? Agradecer a todos que estão no YouTube... Excelência, Excelência, não é questão de ordem. É, não, é o tema, Excelência, é o tema que eu tô falando. Não. Bota meu nome no próximo, tá, presidente? Bota aí, então, vou lá. Ok, Excelência. Vamos passar, então, para nosso... Deninho, você... Deninho não é líder de nada, presidente. Vou ler aqui o próximo item de pausa. Ok, Excelência. Vereador, Gabi, você tem ciúme que eu tive mais voto que você nas urnas. Toda vez eu falo a mesma coisa. tô te entendendo, não é, Excelência? Vai, passa a barra aí, vai. Posso ler aqui o próximo item? Próximo item da pauta, projeto... Leonil. Via, projeto de lei, tá? Projeto de lei 137-2020, autorização para veículo de transporte escolar urbano regularmente... Seu presidente, pela ordem? De fato, é pela ordem? De fato, é pela ordem? Tá bom. É pela... Pessoas, o que significou essa votação na CCJ? É porque nós votamos na CCJ, né, o que... Explicar para as pessoas que estão assistindo qual o significado dessa votação na cenária, ainda 500... mais de mil aqui na divisão da cidade. Vossa Excelência tem razão, né, então vamos fazer... Nós vamos fazer explicadores, é o presidente, o vereador que... Se avaliado, o maior respeito, conhece... Se o projeto é... cinco dias... Vossa Excelência, muito... O projeto de lei que o vereador o Davi acabou acabou de ler, eu tenho um projeto de lei de minha autoria... Isso, tem um projeto de lei da minha autoria que é da mesma natureza, e eu gostaria de ver com o seu departamento a possibilidade de estar colocando juntos. inclusive o do Leonil é anterior, e eu confio nessa informação. A doutora Isabela está falando que esse já está... Obrigado, presidente. Dina, leu, Davi? Então vai para a comissão de justiça, novamente, vereador Sandro Parrini, presidente, tem o tempo de dez minutos. Presidente, projeto de lei 137-2020, da autoria do vereador Davi Ismael dispõe sobre a autorização o de Leonil eu estou sem a emenda aqui. Não vou fazer a leitura da emenda, não. Doutora Isabela vai te mandar, vereador Parrini. Vai chegar agora para a vossa excelência. É. Luiz, Luiz, seu áudio está aberto, irmão. Então, senhores vereadores, projeto de lei 137-2020, processo trata do mesmo ter o vereador Leonil e eu vou designar o vereador do vereador Leonil aqui. O vereador Leonil somente freio o vereador Davi. O vereador Davi, quer ver? O transporte permitido funcionar pelo município. É tão somente para eles. Está de trânsito. É o Estado, não é município. A organização não é município. O transporte... Tem que ter permissão. É isso. Eu concordo com o vereador mais. Eu acho que resolver o problema deles é fazer uma agenda com a situação deles nesse período. marcar uma virtual com o pessoal do Detran e depois a gente retoma a urgência. Pode ser? Tem dificuldade alguma. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar aí. Obrigado. Calma. Você está nervoso? Calma. Muita calma. Você está pedindo para acelerar? Atente-se. Muita calma. Em comum. Registrado aqui os meus parabéns com relação a... Vereador São Paulo do Parri. Hoje, o Luiz Paulo Morim. É bom que dá um pouco... Mês que vem, minha filha. Aí, eu dei o áudio aqui para os meus filhos que estavam aqui, o Renzo e o Morim, os dois mais velhos, para acompanhar um pouco a sessão naquele momento de debate, para entenderem um pouco como é que funciona uma sessão ordinária da Câmara, viu? Obrigado. Os nossos filhos são herança do Senhor. Hoje, eu levei a minha no PA. A minha tem 17 anos, mas tem 100, 200 anos, a gente vai sempre tratar os nossos filhos com carinho e com amor. Parabéns. Se Deus quiser, se Deus quiser, os meus filhos vão seguir outro caminho bem diferente do meu, viu, presidente? Vamos passar para o... A matéria com a retirada, vamos passar para o próximo item de pauta. Vereador Davi, o vosso presidente está secretariando hoje, faz a leitura? Claro. Deninho, está aberto o áudio, irmão. Desculpa, Leoninho. Doutor Isabel está fechando aqui, vai colocar. Tem muita coisa aberta aqui, ela está fechando, vai abrir aqui, só um instante. Você está vendo aí, presidente? Podia pedir, Leoninho, comprar um Max 3, pessoal, para Davi Ismael. Não estou nem vendo o rosto aí, mas eu não vou tentar mais. Deninho, Deninho, com o bloco que foi desfeito, você voltou a ser líder? Vamos lá, presidente. Ordem do dia na tela, projeto de autoria do vereador Leonil Dias, e o paráfro terceiro. Comissão de Justiça, vereador Sandro Parri, de presidente, pelo tempo de 10 minutos para relatar a matéria. Na realidade, o vereador Leonil está tratando da questão de... Como é que eu faço para tirar esse... Aqui, peraí. De posturas, o município de Vitória está acrescentando aí a modalidade do drive-in, nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade com relação à proposta apresentada pelo vereador. Então, o nosso relatório com relação à... Pela constitucionalidade... Não havendo? Estão me ouvindo? Estamos... É que isso é raro. Estão ouvindo? Todo mundo ouvindo. Ai, presidente, eu quero encaminhar, poxa... Ok. Ninguém vai discutir, ninguém gostaria... Está mais para o mérito do que para... Caminhar pela aprovação, seguindo o relatório de Vossa Excelência. Hoje, nós estamos criando a liberdade, na realidade, dentro. Estamos criando a possibilidade para que seja o respeito tanto da população do que para o nosso texto. Vamos lá... O que é isso?